No capítulo 6 do livro de Josué, lemos o plano estratégico que o Senhor Deus deu a Josué na noite anterior à batalha. O povo de Deus recebeu ordens para sair do acampamento e marchar ao redor da cidade de Jericó. Qual é a aplicação devocional da história de Josué e da batalha de Jericó? Creio que a aplicação seja essa. Quando Josué liderou aquele povo nas 13 voltas ao redor de Jericó, ele tinha um plano. Militarmente falando, era um plano ridículo. Josué tinha um bom plano militar. Por que Josué seguiu o plano ao pé da letra? Por que ele tinha uma certeza a respeito daquele plano? Josué sabia que aquele era o plano de Deus. Ele sabia que tinha sido Deus que tinha mandado. Por isso mesmo, parecendo ridículo, ele executou aquele plano. No livro de Josué, o capítulo 6 fala da batalha de Jericó e descreve o tipo de fé que nos possibilita entrar em nossa terra prometida e espiritual e receber o carisma para viver uma vida de santidade. Esse tipo de fé é prático. Não é nada místico nem subjetivo. Não é difícil entender o conceito de fé. Fé é obediência. Obediência é uma expressão de fé. Por que fé é caminhar? A verdadeira aplicação da história de Jericó é a fé que caminha é a fé que funciona. E é esse tipo de fé que vence a batalha. A fé que venceu a batalha de Jericó foi a fé que funcionou. A fé que andou ao redor de Jericó. Agora eu pergunto, você tem esse tipo de fé? Por acaso você acha que fé é algum tipo de proposta intelectual? No Novo Testamento, Jesus afirmou que suas palavras não eram apenas palavras de um rabino. Ele disse, as palavras que eu ensino a vocês são as palavras de Deus. No capítulo 7 de João, quando as pessoas perguntaram, Mas como pode ser isto? Jesus respondeu, se desejar fazer-me à vontade, saberá se o meu ensinamento vem de Deus ou se é apenas o ensinamento de mais um rabino. O que Jesus quis dizer foi que se você realmente quer obedecer e quer saber, terá que colocar em prática. Terá que tomar uma atitude. Essa abordagem é contrária a um intelectual. O intelectual sempre costuma dizer, Ei, você tem que me convencer para eu sentir voluntariamente. Você tem que me convencer, aí eu sinto e sigo voluntariamente. Mas Jesus disse, é exatamente o contrário. Você se compromete voluntariamente e depois se convence intelectualmente. Primeiro você anda ao redor de Jericó e depois descobre a fé que funciona e a fé que dá vitória. Mas antes você tem que se comprometer a andar. Os intelectuais há séculos dizem, Ver para crer. No Salmo 27, as escrituras colocam as coisas de outra forma. Davi com toda a sua experiência de vida disse, Tenho esta certeza, viverei até ver a bondade do Senhor na terra. É essa a ilustração da batalha de Jericó. Quando os filhos de Israel se dispuseram pela fé a rodear Jericó treze vezes, Eles provaram, provaram Deus e Deus os provou. Estes ensinamentos são incríveis, não é verdade? E você pode assistir na íntegra. É só clicar no link aqui, na descrição. Vá lá no nosso blog. Além de assistir a lição completa, tem um material de apoio que vai auxiliar você. Sabe o que significa isso? Você vai crescer cada vez mais em conhecimento e graça. Então, eu vejo você lá, hein? Vamos ao nosso blog. Vamos ao nosso blog.